Oi gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre um assunto que não é mais tão novo, muito embora ele se refira ao novo CPC, porque na realidade, pessoal, o nosso novo CPC é novo, mas ele já é uma lei que está se consolidando aí, nosso código entrou em vigência em março de 2016, já tem um relativo tempo, agora a gente verifica que ele já está, de fato, se consolidando, mas acho que a regra é importante, acho que a norma é importante, muito embora não seja tão nova assim, as pessoas já falam com muita frequência sobre isso, mas a gente vai falar aqui rapidamente com relação à contagem de prazos processuais fixados em dias. Eu me refiro aqui, especificamente ao artigo 219, regulamentado pelo nosso legislador do novo CPC e que traz aí pra gente, pessoal, uma regra de contagem de prazo, quando esse prazo é fixado em dias, diferente do que nos trazia o código de 73. Então, pela regra nova, que vem prevista ali no artigo 219, a gente vai considerar pra fins de contagem de prazo, apenas os dias úteis, pessoal, né? Então, a gente já considerava assim, né? Você tinha um determinado prazo ali pra prática de um determinado ato processual, então vamos supor que nós tivéssemos 15 dias pra praticar um determinado ato. Pela regra antiga, a gente já considerava o dia útil pro início e o fim daquele determinado prazo, né? Então, nós não começávamos a contar ali, nós não considerávamos pra início de contagem de prazo uma data que não fosse dia útil. Nós contaríamos, consideraríamos ali o primeiro dia útil subsequente àquela determinada data para o início da contagem de prazo, bem como pro fim daquele determinado prazo processual, né? Porém, os dias do meio do caminho ali, a gente contava dias úteis e dias não úteis. Então, por exemplo, pela regra antiga, um prazo começaria a correr, por exemplo, numa quarta. Vamos computar, vamos imaginar que quarta-feira seria já o primeiro dia da contagem daquele determinado prazo. Então, se quarta-feira fosse dia útil, nós já computaríamos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e íamos contando em dias corridos, né? Se ele terminasse num dia não útil, nós consideraríamos como data final ali o primeiro dia útil subsequente. Agora, pessoal, a regra muda nesse contexto, tá? Agora, na verdade, a gente tem o seguinte, nós só vamos considerar para fins de contagem de prazo processual fixado em dias, dias úteis no começo, no fim, como já era e também no meio do caminho, né? Então, se você tem ali, por exemplo, 15 dias para praticar um ato, vamos cogitar do mesmo exemplo, então a gente tem ali a quarta-feira como já o primeiro dia de contagem daquele prazo, né? Então, nós vamos contar, ó, é quarta, quinta, sexta. Vamos pular o sábado e o domingo, porque sábado e o domingo não é considerado como dia útil nos termos da nossa legislação. Ah lá, vamos retomar, continuamos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pulamos o sábado e o domingo novamente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pulamos o sábado e o domingo, segunda, terça, pessoal. Terça, nessa terça-feira, então, seria a data final ali para a prática desse determinado ato. Percebam que nós consideramos apenas os dias úteis para a contagem desse prazo. Começo, meio e fim. Regra nova, regra diferente do que a gente tinha com relação ao código passado, pessoal. Então, era isso por hoje. Muito obrigada pela audiência. Um beijo e até a próxima semana com mais um vídeo de processo civil.